Na palma da mão em casa, as aulas do sexto ano. O ensino online por aplicativo é no mesmo horário da escola, das 8 da manhã ao meio-dia e 20. A mãe de Paulo Henrique está sempre junto e dá aquela força. Se não fosse a tecnologia, ele ficaria totalmente desamparado. E através da tecnologia, fez esse percurso para eles não perderem o conteúdo, os professores passando a matéria, eles tirando dúvidas. Então é muito importante para eles, sim. O menino de 11 anos ganhou um celular da mãe para acompanhar as aulas em casa nos dias de quarentena do coronavírus. O aparelho não é usado apenas para estudar, mas a mãe impõe regras. Ele sabe muito a importância do celular, no caso da tecnologia para ele, é da questão do estudo. E assim, claro que tem momento de lazer também, que ele escuta as músicas que ele gosta, filme que ele gosta, desenhos que ele gosta. Então, algumas coisas ele tem horário para ver. A psicóloga Carla Borges explica que, principalmente em tempos de pandemia do coronavírus, é preciso mesmo impor limites ao uso da tecnologia às crianças. Esses limites precisam ser tanto quantitativos, em relação a horas por dia e quais dias da semana a criança pode jogar o videogame, pode jogar online, enfim. E um controle também, um limite qualitativo. Existem aí uma infinidade de aplicativos que dão conta de fazer isso, mas o importante é a gente saber que a gente precisa sim ter cuidado e saber o que as crianças estão acessando. Segundo a psicóloga, é preciso também lembrar as crianças que há outros recursos mais saudáveis, que celular e videogame, por exemplo. Não nos esqueçamos das brincadeiras, dos jogos de tabuleiro. Eu gosto de usar muito no consultório, que eu vejo que dá super certo, a sucata, que são materiais que a gente tem na nossa casa, ali no dia a dia, e que são ótimos para a expressão da criatividade das crianças. Carla orienta os pais a ficarem atentos a certos sinais. Mas você tem notado que quando chega na hora do teu filho desligar o computador, ele fica extremamente irritado. Você notou que teve um dia que você pediu para ele pausar o jogo, porque era a hora do almoço, e ele ficou muito aborrecido, ele foi lá, comeu rapidão. E você descobriu, uns dias depois, que ele ficou sem tomar banho, porque ele não queria parar o jogo. Bom, todos esses sinais significam, eles indicam que você precisa fazer alguma coisa. E a primeira dessas coisas a fazer é conversar com o teu filho. Se isso não surtir efeito, é a hora de procurar ajuda, ajuda externa. Mas o importante é que você faça isso com um profissional da área da infância. Então, você pode pedir recomendação, por exemplo, do teu pediatra, que é o médico que acompanha o teu filho.